Olá galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo E hoje basicamente o vídeo que a gente vai fazer é de um aviso no canal, gente Por quê? Um aviso no... Porque se vocês gostaram daquela pegadinha, das pegadinhas da série de pegadinha Eu vou continuar fazendo, né? Claro que tem que continuar, cara E esse aviso no canal aí, eu tô avisando só porque Se vocês quiserem o vídeo das pegadinhas, deixa o like Se vocês quiserem doando conta, deixa o like também Ou também desafios, né? Isso aí é... Bota não, mais fácil, deixa o like e bota na descrição desse vídeo aqui Descrição não, nos comentários